Apenas não tinha vida Não me estima Sentiu um beso em mim Como que teve que ser eu ser Queria encarar-me em si Os anos mais de solidão Tenho consciência e beleza Feliz a ti e amor Decepção por decepção E parte do coração E parte do coração E parte do coração E se feliz sem excepção Não há ninguém para confiar Não há ninguém para confiar Não há ninguém para confiar Não há ninguém para Não há ninguém para confiar Não há ninguém para confiar